O jabuticaba é um produto genuinamente brasileiro, não dá em nenhum outro país do mundo. Quando o Rujintal veio almoçar comigo no Torto, na porta do Torto tem um pé de jabuticaba que carrega, deve estar carregado. Quando eu levei o Rujintal lá, que ele viu os galhos cheios, ele não sabia o que que era. Eu peguei um pouco, dei pelo chupar, foi inacreditável, como é que a China não dá isso? Eu falei, se quiser exportar, nós levamos. Mas a rainha da Suécia, a rainha Silvia, que é de São Paulo, de estudante notado, chamada São Manuel, eu mandei um monte para ela, ela coloca no congelador e de vez em quando ela tira um e chupa. Eu fiquei sabendo que agora ela está plantando na estufa. E aí E aí E aí E aí E aí